Olá, filhotes! Hoje é o quinto dia dessa novena maravilhosa de Santo Antônio. Hoje, o quinto dia, a gente vai focar com toda a força do mundo perante Deus, perante os orixás, a bênção na família, a união, para que traga para a família um caminho de paz, quanta desordem, quantas desavenças que vêm ocorrendo, onde cada tempo que passa, cada dia que a gente vê, são as famílias todas iradas, em brigas, em guerra, um com o outro. Então vamos pedir nesse momento, nessa oração de hoje, para que Santo Antônio traga paz diante de pai com filho, guerras entre mãe e filhos, filhos brigando com pai. Vamos pedir nesse momento para que Santo Antônio nos livre de todas essas cargas negativas, para que livre os nossos lares das influências negativas, das guerras, das guerras verbais, das guerras braçais, que Santo Antônio possa colocar na nossa vida, no nosso lar, a bênção, a tranquilidade. Então nesse momento, eu peço por esse quinto dia, a paz familiar, a paz do mundo, a paz dos nossos parentesco, parentesco de longe, parentes que a gente muito tempo não se vê. Então que nesse momento, Santo Antônio, ele possa estar visitando os nossos familiares, visitando cada canto da nossa casa e nos trazendo a união familiar. Porque o foco maior, o foco melhor para que tudo na vida possa funcionar, começa pela família. Então diante da família, tem que nascer a paz, a tranquilidade. Porque essa paz que nasce diante da família, é a que vai estar trazendo os progressos futuros. Então nesse dia de hoje, vamos pedir para Santo Antônio, para que nos fortaleça diante do núcleo familiar. Vamos lá? Nesse momento, levamos o pensamento a Deus, a Santo Antônio, a pedir perdão a Deus, pelas ofensas que fizemos pelos nossos pais, as ofensas que fizemos pelos nossos irmãos. E para que nunca fique ninguém sem conversar, tem casas, tem ambientes familiares que fazem anos que pai não conversa com filho, filho não conversa com mãe. Vamos cortar isso hoje, nessas orações de hoje, nessa oração de hoje. Pedir a Santo Antônio que nos livre e que nos afaste aí de tudo, de tudo que há de negativo. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Que venha nosso ao vosso reino, que seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofências, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-no de todo o mal. Amém. Mostra o aqui em Deus. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, curai as feridas da vida sentimental. Santo Antônio, recorremos a vós, porque sabemos que o casamento é uma vocação abençoada por Deus. E o sagramento do amor, comparado ao amor de Cristo, para com a igreja. Abençoai todos aqueles que se sentem chamados ao patrimônio. Santo Antônio, ajude que o namoro e o patrimônio sejam alicerçados pelo amor sincero e pela verdade constante. Coloque no coração dos namorados e dos casais verdadeiros sentimentos de afeto. Fazei com que complemente um ao outro e busque uma união abençoada por Deus. Para que os namorados e os casais sejam capazes de vencer os possíveis problemas familiares e conversem sempre. Sempre vivo o amor para que nunca falte a compreensão e a harmonia familiar. Ó glorioso Santo Antônio, que tiveste a sua súplime, dita de abraça e afagar o menino Jesus. Alcançai desde mesmo, Jesus, a graça que vos peço e vos imploro do fundo do meu coração. Amém. Amém.